E aí moçada, beleza? Tudo bem? Vou contar essa história direito aí. Então quer dizer que eu vou partir pra produção industrial? Vou fazer comercial? Não, isso aqui é uma brincadeira séria que eu estou fazendo a convite de uns amigos. Escuta aí como é que começou essa história. Tô aqui em casa outro dia e meu amigo Leandro me mandou uma mensagem. Leandro Vida Fácil, lá do canal Cerveja Fácil. Falando que ia ter um rolê bacana aí que um cara estava querendo promover. Ele já tinha participado ano passado, se não me engano, ele e o Robinho. E me convidou pra participar do grupo. E é uma festa de outubro, uma festa cervejeira, uma Oktoberfest, só que lá da Zona Norte. O Rony é uma pessoa empreendedora e meio louco. Você vai ver, o cara é meio doidão, no bom sentido da palavra. E ele montou uma cervejaria. Tem assim uma pegada viking, assim. Sabe, eu acho que o cara gostou daqueles seriados vikings. Então você vai lá, toda cerveja deles tem nome daquela porra daquela série, que é bacana pra caramba. E ele montou esse grupo, cara. A ideia dele era congregar pessoas que estão aí no meio digital e que trabalham com cerveja, que fazem cerveja, que é o de alguma forma influencia no consumo, pra participar da festa. E assim, cara, um convite bacana. Falou assim, vem aqui, faz a cerveja, a gente arruma tudo. Vocês não tem que se preocupar com nada. Vocês só divulgam a festa e vamos lá, vamos fazer um oba-oba. Aí ele convidou a Mari, do Confia na Mari. Ela vai fazer uma session IPA, Raze IPA com manga. Ainda não provei, mas todo mundo fala pra caramba dessa breja. Eu tô, assim, especialmente interessado na breja dela. Ele convidou o Leandro. O Leandro vai fazer, fez, aliás, tudo isso que eu tô falando aqui já aconteceu. Só não aconteceu a festa ainda. O Leandro fez uma Bohemia Pilster, que era a minha vontade de fazer, mas ele levantou a mão e fez primeiro. O Robinho, uma Viena Lager. Ele ficou em dúvida entre uma Bitter ou a Viena Lager. Eu acabei esperando ele decidir, mas, cara, ele acabou fazendo a Viena. O Bleed, o Dr. Breja, ele vai fazer uma German, ele fez uma German Pills. E eu falei, porra, velho, os caras pegou todos os estilos bons, né? Eu falei, ah, vou fazer uma session IPA, mas com uma pegada, assim, pra minha mulher bebê. Né, uma session IPA sem glúten. E aí, a gente foi atrás dos insumos. O Leandro conversou com o pessoal da Viking, dos maltes. Eles forneceram todos os maltes. Aí, tem uma galera de lúpulo, das produtoras nacionais. Os meus lúpulos que eu usei foram da Lúpulos Brasil. Usei 100% Comet. Aí, o Robinho conseguiu levedura lá com a Gabriela, lá da Levitec. Eu conversei com o Mário, da IB Brasil. O Mário me forneceu a levedura, pra se fazer a cerveja. E vários ingredientes interessantíssimos, assim, que é... Pra dar uma pegada mais tecnológica pra breja, algo mais moderno. Então, assim, ele me mandou as enzimas que quebram ali, nem deixam formar as proteínas do glúten. Então, a minha breja deve ser uma breja sem glúten. Ele me mandou um nutriente pra levedura, que ele tem uma pegada frutada, que nos testes deles, assim, ó... Esse nutriente é vendido pra fazer cervejas que combinem aí com frutado, principalmente hipas. Ele tem alguma pegadinha ali pra ajudar na biotransformação. É o Firmoclus. Tem uma outra enzima, que é o Endozin Mesh, que ajuda ali na mostura. Ele trabalha com a friabilidade do mosto, do malte. E um tiol, que era pra jogar ali no momento da fermentação. Cara, então assim, tem umas paradas muito bacanas aí que eu consegui pra fazer minha breja, pra dar um caráter bem aromático. Eu fiz uma receita bem simples. A receita é, basicamente, Pale Ale e Caramunic 2, que é pra dar só uma corzinha. Então, assim, é 92% de Pale Ale e 8% de Caramunic. Comet, 100% Comet, Comet lá da Brava Terra. 300 gramas no First World Hop. Esse lote foi de 500 litros. E o resto, mais 300 gramas, 5 minutos final. E, mais um quilinho ali, no Dry Hop. Só pra dar aquele arominha. Então, vocês imaginam como é que tá. Então, assim, ó. Curtam aí o dia da abraçagem. Quem fez a abraçagem foi o Vini. Eu tava lá, mas o operador da cervejaria é o Vini. E a gente bate um papo aí no meio do vídeo. Ele explicando um pouco da vida dele, um pouco dos processos. E vocês acompanhem. Beleza? Depois a gente volta no final pra falar mais um pouquinho. Aí, ó. Segunda-feira. 10h30 da manhã. Hoje nós estamos aqui, ó lá, ó. O pessoal só lombando aqui, ó. Tinha um esmalte. E nisso. Cervejeira aqui da Roy, ó. Estamos esquentando a água aqui. Já estamos com os pilotos no reto com a água sendo clarificada. Pô, sendo aquecida. A cozinha pronta. Aqui tá, né? Os quadruvantes de tecnologia e as enzimas que nós usaremos. Também temos o Fermo Plus. Tudo lá da IB. Olha aqui, ó. Fermo Eio. Tudo aqui, ó. Tudo no jeito. E aí, ó. Tá difícil o trabalho, é, não? Não. Aí tá molezinha, né? É. Olha lá, ó. Aí tá molezinha. Aí que beleza. Todo bola. O Vinícius tá ali se fodendo, pesando, sai, se pesando a porra toda. A gente tá aqui batendo papo, tentando descobrir que dito, nós marcamos a festa. E a água tá aqui, ó. Já aquecemos vinho, já bonitinha. Olha lá. Metemos sal pra dentro. Isso aqui é o Endozinho Lash. Na friabilidade da breja. Na conversão dos asfílcares. E mais uma porrada de coisa que eu vou falar pra vocês, já já. Primeira carga de malte. Vinícius, ó. Ó, show de bola, hein? Vinícius fazendo a zona, ó. Olha lá. Ei, Vinícius. É hoje, hein? É hoje, hein? É? Olha lá. Tá porra. Isso aí, garoto. Olha lá. Essa é a primeira. Primeira. Já tem muito mais pra vir aí, ó. É. Esse já é qual? Esse é o último. É o último já. Tá bonito aí, já. Aqui, então, ficaram 108 quilos, né? Isso aí. 108 quilogramas. 108. Aí. São de bola. Agora eu tô aqui com o Vinícius. Vinícius é o cervejeiro aqui. Da Roy. E nós vamos dar um frio, caralho. Putz que pariu. Olha o trombando na fábula. Tem que andar ou ir pro chão, né? Aí, Vinícius. Vinícius vai falar os... Microfone, hein, pro senhor? Vamos falar de longe, Vinícius. De longe ele pega? Pega. Ah, legal. Então, pessoal, seja bem-vindos aí à Roy Cervejaria. Meu nome é Vinícius. Eu sou cervejeiro aqui da Roy. Vou apresentar um pouquinho pra vocês a nossa fábrica. Ela é uma fábrica relativamente nova. A gente tá no mercado desde 2021 pra 2022. E a gente vem passando por ampliações aí. E, recentemente, inauguramos a nossa Roy 2.0. Roy 2.0? Como vocês podem ver aqui, então, a nossa fábrica, ela tá projetada aí pra uma adega de quase 13 mil litros, tá? Vamos produzir aí entre 26 a 35 mil litros por mês. E se você quiser dar um close aí, olha, nos tanques. Esses aqui são nossos tanques de 2 mil litros, tá? Desse lado aqui, ó, barris de carvalho, 200 litros cada um, tá? Vamos inaugurar nossas cervejas mais especiais aí, futuramente. Você já tem alguma envasada aí ou não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas a gente vai colocar umas cervejas fortes, né? RIS, Barley Wine... Sério? E uma infinidade de coisas. Brincadeira vai ficar séria. São nossos tanques de 500 litros. E na nossa... Esses são os de 500 litros. Esse é o que nós vamos usar. Esse é o que a gente vai usar pro nosso lote da Session Weep aí. Esse é o que começou a fábrica, né? A gente tem aqui fermentando umas cervejas novas também. Uma Stout, uma Red Ale. Então tá vindo pro mercado aí coisa boa, tá? E mais dois tanques aqui de mil completando a nossa adega. Tá? Mais pro fundo, vamos ver nossas... Nossas panelas. Então aqui, ó... Como o Wellington vai mostrar aqui depois, estamos fazendo nossa Session Weep aqui. Panela tri-bloco. Aqui é a panela de mostura. Aqui é a panela de clarificação. E panela de fervura, tá? Nosso modelo tri-bloco aí pra... Pra 500 litros, a gente passou de uma single vessel. Era uma single vessel de 250. Então a gente instalou um modelo tri-bloco aqui de 500 litros pra... Dar conta da demanda de produção aí da nossa adega. Certo? 250. 250 passou pra... Dobrou o volume, né? E ainda a gente colocou mais panelas no bloco. Então... Tá com uma estrutura muito boa. A gente tá rodando aí na média de uns... Na metade da nossa capacidade. Tá? Então... Perto da nossa adega que a gente tem aí de quase 13, vai pra uns 15... Ou 15 não, 5 mil litros. Tá? E lembrando que a gente inaugurou ela recentemente, então... A tendência do volume de produção aqui é só subir. E aí só começou com esses três tanques. O outro, que é a ROID 2.0 que a gente fala, né? Pode ficar com o seguro. Pode ficar com o seguro, não precisa. Pra você ficar mais livre e leve e solto. Então quando a gente fala da ROID 2.0, a gente passou dos tanques da esquerda para os tanques da direita. E uniu os dois, né? Então essa é a nossa ROID 2.0. E fora isso, a gente também tem profissão de hidromel aqui. Ô, hidromel? Eu vou aproveitar pra vocês. Tem pronto aí? É, vou levar. Meu moleque ficou fã de hidromel. É, já gosta. Meu moleque não gosta de cerveja. Aí você acredita no negócio desse? Tem. Sou pai cervejeiro, o moleque não gosta de cerveja. Isso tem o lado bom e tem o lado ruim, né, mano? Quer ser pai corinthiano ou filho palmeirense? É, não, mas eu tinha matado no Ninho. Pior, meu virou São Paulino. Mas ele não gosta muito de futebol. Ah, eu também não, né? Porque eu torço pro Curitiba. Eu também, mas só tristeza. Eu ladei na barra. Ai, caralho. Mas é... Tem um lado bom, né? Que aí você chega em casa e sua cerveja tá lá, né? Não acabou, né? Porque eu vou viajar, quando eu volto, sempre faz festa lá. E a molecada vai lá e faz o estrago. Ele ainda não gosta ainda. Tá bom. Então é isso aí. Então a gente fica agora com produção de cerveja de hidromel. Essa é a nossa produção de cerveja que eu já falei pra vocês. E lá em cima a gente vai ver a produção de hidromel. Beleza, vamos lá. E a área de utilidades aqui também, ó. Aqui é a área de um bicho-peca. O que é isso aí? É caldeira? É, só o pessoal nos ligar aqui pra nos conseguir falar melhor. Não vou falar não, segundo você. Então é só, é o nosso espaço de utilidades, tá? Tudo que a gente precisa dentro da fábrica, a gente consegue tirar daqui. Então aqui tem o tanque de água quente, pra abastecer a nossa abraçagem. Ali tem o nosso banco de frio, que é pra abastecer o frio dos tanques, dos orientadores, né? Aqui tem o nosso sistema de refrigeração e do trocador de calor. Aqui o nosso trocador de calor refrigera o primeiro estágio com essa água aqui que fica armazenada. A gente consegue gelar ela também, tá? Barris, estoque de barril. Lá no canto tem a nossa geradora de vapor, que é toda a parte de calor abastecida a partir daqui, tá? Da nossa abraçagem. Então, mostura e fervura. Abastece com essa geradora. Esquenta a água, a água joga pra dentro das panelas. Banco de frio usa no trocador de calor e nos fermentadores. E esse aqui, nosso banco de frio do primeiro estágio do trocador. O que eu vou mostrar? Lá de dentro é melhor, lá de dentro é melhor. Acabou de estar escondido aqui, ó. Olha aqui, rapaz. Vai se vir aqui, mano. Aqui é climatizado, tá? Aqui é climatizado. Show. Show, cara. Aqui é climatizado. Aqui é climatizado. Aqui é a nossa sala de hidromel, então, da madeira pra cá é onde a gente faz a mágica do hidromel, né? Sim. Só pra mostrar pra vocês aqui também. Aqui, ó. Aqui tá a nossa adega de hidromel. Nossos tanques fermentadores aí de 500 litros também. Porra, bastante. 2 mil litros tem aqui? Tem 2 mil, 200 e vai entrar mais dois de 500. Pô, tá ganhando bem, então. Graças a Deus também a produção tá em grande escala aqui também. Que bacana, velho. Mas o hidromel de vocês tem alguma especialidade ou só alguma especialidade? É, a gente tá produzindo por enquanto hidromel suave e seco, né? Esses dois tipos. E futuramente a gente vai trabalhar o hidromel aí pra fazer algumas brincadeiras com a parte de cerveja. Vamos ver se a gente consegue fazer umas bebidas à base de hidromel também. Tem que ver. Então, bacana. Tem bastante coisa aí pra frente, tá? Promessas, hein? Nossa adega aqui de hidromel, então, fica ali dentro e aqui fora fica os nossos barris que vão ser destinados pro hidromel, né? E depois o nosso estoque aqui de garrafas também vai ser passado pra cá. Entendeu? Bacana. Aqui fica tipo uma adega subterrânea, assim, imitando, né? Fresquinho aqui dentro. Fresquinho, climatizado. Que curioso, hein? Eu tenho que beber um trem desse. Bom, eu tô aqui com o cara que tá idealizando toda essa brincadeira, a nossa Oktober Norte. Tá aqui o Rony, da Roy Cervejaria. Agora eu vou ficar, deixar ele falando porque vocês não querem ver minha cabeça. Rony, conta um pouco da sua história pra nós aí, cara. Como é que você começou a mexer com cerveja, velho? Legal. A cerveja, ela na verdade era um hobby, né? A gente tem uns oito anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer em casa. E fazia, como muitos aí que seguem o canal, 10 litros, 20 litros. E acabou virando um hobby, assim, que acabou virando um negócio. Um hobby que acabou virando um negócio na pandemia. Então, meu trabalho principal não é esse, né? Eu trabalho com crédito imobiliário. E a cerveja era uma coisa que, além de tomar, eu gostava muito. Então, eu comecei a gostar da ideia da produção. E aí, foi quando começou. A Roy Cervejaria, nós começamos o projeto em julho de 21. Inauguramos a cervejaria em novembro de 22. E até de lá pra cá, a gente veio... Começamos com três fermentadores de 500 e uma single vessel de 250. Hoje, a gente já tem uma tribloco de 500 e mais 12 mil litros de tanque. Então, eu sou a prova viva de que é possível, pra quem gosta de produzir em casa, eu sou a prova viva de que você consegue fazer um crescimento bacana nesse mercado. Desde que você se prepare como empresário, não apenas como cervejeiro. Não apenas como cervejeiro, exatamente. O que é mais difícil é ser o gestor da empresa. Exatamente. O pessoal acha que é hobby. Ah, vou fazer live... Não, velho. Você tem que pagar funcionários, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar imposto. E você tem que vender, né? Pra essa parte, eu posso dizer também que é sangue, suor e lágrima. É entregar realmente e você tá determinado a fazer e vai pra cima sem dó. A gente tá aqui, ó, num dos espaços que o Rony tá montando aí com a Rony. Esse aqui ainda não tá pronto. Eu vou só dar uma geral pra quem é de São Paulo. Ali é o campo de mar que eu tinha acabado de me mostrar. É bem pertinho. Tá vendo um espaço umandêna aqui, perto da casa do espaço de eventos. E aqui no fundo, cara, eu vou mostrar pra vocês, acho muito legal. Esse lugar aqui é muito bacana. Aqui é a cantaneira, né? Essa é a da cantaneira, né? É isso aí. Olha lá. A localização, cara. Lá na frente o Pico do Jaraguá, né? É, o Pico do Jaraguá, o famoso Pico do Jaraguá. Mais ou menos aí. E esse aqui é o espaço que tá ficando pronto, né? Exatamente. É um espaço que a gente vai usar pra treinamento, pra eventos, e inclusive eventos de cerveja também, né? Vai ter uma torre de chope aqui, as comidinhas são feitas aqui também. E a cervejaria é logo ali na frente, ali embaixo. Vamos ali, vem cá. Cervejaria e hidromelaria. Também faz hidromel, viu? Do lado da rua. Aquela moto maravilhosa ali. É a minha moto. É a minha veinha. Não sei nem se tá saindo o microfone, mas tudo bem. Tá, acho que tá sim, tá aqui do lado. E aqui é o espaço do cara. Olha que lugar bacana, velho. Então nós vamos fazer um esquenta aqui. Vamos fazer um esquenta aqui. Vamos fazer um esquenta aqui. Vamos fazer um esquenta antes do evento. Começa a dívida. Vamos falando aí pra Mari se organizar, né? Que a Mari é de mais longe, o Bleed também. É. O Bleed é logo ali também, não é muito longe. É, pra ele é rapidinho, né? A Mari já é umas quatro horinhas, mas mesmo assim vai ser por uma boa causa. É, com certeza. Com certeza. O menino é fera. Então é isso. Esse é o Rony, o guerreiro. O cara que tá enfrentando essa batalha de unir. Esse bando de... De louco. De louco pra fazer uns brejos aí. E a gente ficar muito louco também no evento. 19 e 20 de... 19 e 20 de outubro. De outubro. Exatamente. É isso aí. A gente vai se encontrar... Aonde que é? O evento? É. Vai ser aqui nas praças da Zona Norte mesmo. É isso aí. A gente vai divulgar o local ainda. A gente vai divulgar o local ainda. Mas é 19 e 20. Reserva na agenda aí. Não interessa onde vai ser, porque eles vão, né? Exatamente. É isso aí. Beleza, pessoal. Vamos continuar com a Brassagem. Agora você já conhece o dono dos porcos. E agora a gente vai voltar a fazer a cerveja lá, porque a cerveja não nasce do céu, né? Não nasce. Não nasce. Não nasce mesmo. É isso aí, moçada. Valeu. Obrigado, Rob. Valeu, valeu. Olha aí. Olha como é que ela começou a ficar, ó. Ficou bem escurinho. Não era pra estar tão escurinho não, mas tudo bem. A panelona larga dessa aqui filtra bem, fica fácil. Olha. Agora já estamos transferindo aqui para a panela de fervura. Olha aqui no bônus. Então aí ficou bem, ó. Agora vai dar uma lavada no malte. Olha lá que é água, hein? Olha lá de lavagem. É isso, doutor. Olha lá. É isso. Nossa, é isso aí, irmão. Caldeirão do Brute está montado. É. O senhor das panelas. O senhor da brilha. É isso aí, ó. Mais clarinha. Agora ela está primeiro moço, né? E aqui nós estamos com o bichão aí, ó. Nós vamos fazer a adição de primeiro moço. O Fistworth Hope. Que é justamente o moço que está ali na panela, antes de lavar. Então o Vini já separou aqui os 300 gramas. Comet fresquíssimo. Comet fresquíssimo. Primeiro moço. Lá vai. Eita lasqueira. Olha aí, ó. Que delícia, mano. Ó. Lúpulo do Brasil. Aí, ó. Agora nós estamos lavando. Lavar os bichão, olha. Água já foi corrigida o pH. Metemos. Pronto. E aqui já vai a bichinha começar a esquentar, ó. Ó. Nós estamos naquela fase, ó. O silêncio que precede o esporro. Está começando a formar as proteínas vinha ali, ó. Daqui a pouco. Já lavou. Agora está transferindo, ó. Uma coisinha aí, ó. Muita luz, né? Olha lá. Olha lá. Olha essa luzinha do Gendel. Está um pouquinho mais limpa, mas ainda fica brilhante pra caralho. Mas está bom. Está bonita. Olha lá. Aqui a lanterna que leva ao prazer, ó. Será que vai caber? Olha aí. Vai caber, Vinho? Será? Tem que caber. Se não pegar um tanque daquele ali pra fazer ela. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Aí sim, hein? Olha lá. É, meu Deus. Como a gente trabalha, a gente precisa de alimento, né, Vinícius? E cerveja é alimento. Ó. A gente vai começar pelas coisas esquisitas aqui, ó. Chope de vinho. É esquisito. É esquisito. Ó, o West Coast já começa a ficar nervoso. A Wise Beer. Vai. Fruit Sour. Cupuaçu, véi. Isso muito me interessa. Cupuaçu. Black Ipa. Ó, o Bjorn. Ó, o Bjorn. Ó. Torvi. Freds. Flock. A Lagerta. Ai, delícia. Essa eu vou querer, hein? Lagerta. Ô, mulher delícia. Se for igual a cerveja, tá bom, né? Agora é a vermelha, ó. É. Vou trabalhar. Mas peraí que eu tenho que filmar eu também, né? Porque... O Vini não tá acostumado a filmar com duas bols, entendeu, véi? E como eu tenho que colocar nos stories, tem que fazer propaganda, ó. Agora são 300, né, Vini? 300. Ó. 300 na pergunta. Vamos lá. Ó. Tá bom fazer assim, né? Vamos aparecer a marca do produtor, né, meu? Sacanagem, né, mano? Olha aí, ó. Aí, ó. Vou pular. Ó. Ó. O Brasil. Olha. Lindo demais. Oi. Delícia, hein? Que legal. Hum. Aqui, como é o... O lúpulão de zero graus. De zero minutos. A gente já vai pro Irpoulzão. Já vai fazer o Irpoulzão. Pra transferir essa criança pro fermentador, hein. A Vini... Agora o Vini tá aqui preparando a linha de frio. Pra ligar aqui, ó. O fermentador... O trocador aqui de dois... De dois estágios. Um passa uma água quente. E aquele ali passa o... O glicol. Então ele dá uma pré-resfriada e depois ele dá uma resfriada. E ali, ó. Já vai injetar o oxigênio. O oxigênio, porque a levedura gosta de oxigênio, né, Vida? É. A levedura gosta de oxigênio. Pelo menos os estágios iniciais, né? Isso aí. Pra replicar. Precisa de transformar ali os aminoácidos. Os ácidos graxos. Cuidado as paredes, os celulares. E aqui, ó. Ele já... Ligou. Caralho. Ligou aqui. A bomba já conectou aqui. Agora há pouco ele tirou... Isso aqui estava acidentizado com o peracético, né? Acidentizou com o peracético. Acidentizado com o peracético. Zero três. Zero três. Ali é onde nós vamos meter nossos cometes da Lúcula Brasil. Vixe, vai ter que fazer umas três cargas ali, hein, velho. Mais, né? Acho que mais, hein? É um quilo. Vou dar umas cinco, hein? Vai ser um quilo. Um quilo de Lúcula ali, ó. Vou dar umas cinco cargas dessas. Aguenta. Aguenta só. Agora vamos aguardar, transferir. Aí a gente tem que colocar lá o Fermo Plus. E depois a Fermo Ale. Quantos gramas você estava colocando aí agora? 10. 10 gramas. 10 gramas. Durante a fermentation, olha lá. É o protease NA. Isso aqui é o que vai fazer minha mulher tomar cerveja sem passar mal, ô Vini. É isso aí. Tirar o glúten, né, mano? Tirar o glúten dessa session. É isso aqui, mano. Essa session aqui pode ser uma IPA, né? É. Nunca se sabe. Estamos decidindo aí. Vamos decidir ainda até o final do vídeo aí. É. Ó, o Vini vai fazer a adição do tiol. Próximo. Que é o 25 ml, né, pro lote. Olha só, 25 ml pra 500 e tantos litros. Vou dar um grau de tiol aí, mano. É. Agora, nós vamos aí com a Farmotus, né? Que é o Farmotus Tropical. Que é o nutriente pras leveduras. Esse nutriente pra dar um... Diz aqui o pessoal da IB que ele vai ajudar na biotransformação, hein, cara? Aí sim, hein? São 100 gramas pra esse lote aí. E agora a Fermo Ale. Que o Vini aqui, como é um cara experiente, cara, ele tem uma balança na mão. Ele nós vamos tirar ali... 300... Você vai colocar exatamente... Exatamente. Nem mais nem menos. 300 gramas. Olha lá, ó. 30 gramas. Medido perfeitamente no bíceps. Olha lá, ó. Fermo Ale indo para o fermentador. Tá lá. 300 gramas. Nem mais nem menos. É isso aí, cara. Ó. Como sempre na vida, shit happens, né? Aí a gente fez a cerveja que era pra ser 1038, 1040, né? 1038, deu um pouquinho pra cima. Deu um pouquinho pra cima. Deu 1055. Aí o Vini foi fazendo as armadilhas dele. Foi diluindo, foi diluindo. E ele conseguiu a virtude de chegar em 1045, velho. Mas olha lá, ó. Isso aqui é só espuminha da eração. Agora ele tá botando um monte de espumante ali. Pra não fazer nada. Pra não fazer uma caca, né? Não vai fazer merda. Não vai ter jeito. Não vai dar merda. Mas tudo bem. A gente gosta quando dá merda também. Essa é a vida real, né, Vini? É isso aí. A gente só vai ter medo das merdas. É. E depois que a gente beber, a gente vai ficar feliz falando das merdas. Falando das merdas. Bom, aí vocês viram aí o processo de produção. E tradicionalmente aqui no canal a gente faz a prova da breja no final do vídeo, né? Mas dessa vez não vai ter a prova. Você quer a prova? Vai lá na Oktober Norte que vai acontecer agora. Sábado agora. Sábado e domingo na Avenida Casa Verde 2209. Cara, vai tá muito bacana. Vai tá a gente tudo lá. Vai tá Mário, Robinho, Leandro, o Bidão, eu, o Rony, o Vini e uma galera cervejeira aí que a gente tá convidando. Vai lá bater um papo conosco. É na 2209 da Casa Verde a partir das 14 horas do sábado e no domingo um pouquinho mais cedo, que também domingo acabou um pouquinho mais cedo. A entrada é franca. O evento é aberto. O local é fechado, mas o evento é aberto. Pode levar mulher, filho, cachorro, criança, avô, pai, mãe. Pode levar a porra toda. Vai ter muito rock'n'roll, tem banda confirmada, vai ter comida alemã, vai ter churrasco, vai ter barbecue, os caras falam American Barbecue. Vai ser bacana, cara. Conto com vocês lá. Vai lá conhecer a gente pessoalmente, bater um papo. Toma uma brecha legal aí dos famosinhos aí, ó. O Leandro, Robinho, a Mari e o Bidão. E vai lá bater um papo comigo lá. Valeu? Espero vocês lá, hein. Sábado agora, 19 e 20 de outubro de 2024. Sábado e domingo. Casa Verde, lá na Oktober Norte. Valeu? Fui.